Música Eu tenho uma reclamação a fazer É Eu quero falar com o Leandro Ferreira Bonetos Leandro Vocês aí Por favor Fale para o Theo parar com isso Theo não Doutor Bore É Olha só o que ele fez Eu merecia ser uma coisa melhor Não acha? Ele inventou de ver vídeos na internet E tentar fazer um boneco Mas não deu certo A boca ficou pequena A mão não cabe E pra piorar Ele comprou uma meia numa loja de chinês 10 reais o pau A meia está se desmanjando sozinha E ele ainda reclama Mas é um bobão mesmo Viu? Mas é isso É Você tem ele no zap? Liga pra ele Para pra ele parar com isso Eu merecia ter ficado um pouco mais bonito Não acha? Ele acha que ele é o Cory Ferreira Bonetos Nunca Eu merecia ter sido feito por você Um cara que entende das coisas Um cara bom Mas Peraí Tá vendo? Toda hora tem que sair da tela Pra arrumar A mão dentro do boneco Mas é um negócio mesmo Viu? Deixa eu ver o tempo do vídeo Peraí Eu não sei onde é Mas Fala com ele Por favor Ele está querendo fazer mais Bom Mal ou ruim Pelo menos eu fui o primeiro Eu gostei daqui Só acho que tem poucos inscritos Mas Quem sabe com a minha chegada A coisa melhora Eu vou nessa Voltar para a sacola de plástico Junto com uma tesoura Uma cola de contato Duas folhas de EVA Uma preta E uma vermelha Mais uns pedaços de espuma Uma pistola de cola quente E um tubo de cola quente Gasto até a metade Essa é a minha casa Pra vocês verem como os bonecos daqui Sofrem maus tratos Tchau Pra ajudar Ele colocou Uma tuba Uma cortina vermelha lá atrás Não orna Eu tenho que ser destaque Mesmo assim Eu vou nessa Leandro Fale com ele Por favor E esse é o que eu tenho que ser E esse é o que eu tenho que ser Enquanto E esse é o que eu tenho que ser Eu sou eu